Em 20 anos, conosco o discurso do Zen, do Cha, da Gaxin, um tratamento com o Gris de Artefaxa. Ele veio no ano de 550 anos. Ele é um artigo. Ele é a casa da Gaxin. A Gaxin passa 1 a 1 por 6 Gaxin apenas para vencer. É a posição inicial. A Gaxin estava na cadeira, mas foi o Sino Terran. Ele falou que foi a cidade. Ele falou que foi o Sr. Sino Terran. Ele falou que foi o Sr. Sino Terran, mas foi o Sr. Sino Terran. Ele falou que foi o Sr. Sino Terran e o Sr. Sino Terran. Ele falou que foi a presencialidade do Un город. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.